Rale a casca de um limão, pimenta do reino e uma pitada de sal. Com a pele pra cima, deixe pegando o tempero na geladeira por duas horas. Frigideira fria e algo bem pesado em cima. Ligue no fogo médio, o frango vai fritar no seu próprio óleo. Vire e vá banhando com manteiga, alho e tomilho, até assar completamente. E a pele ficar incrivelmente crocante.